Será que quando a gente tá menstruada, realmente a nossa força cai? Já que essa é uma época, né, que os nossos hormônios estão mais baixos, será que a gente tem uma queda na produção de força? Porque assim, eu não sei você, mas eu me sinto mais fraca. E eu já vi relatos de várias mulheres dizendo que sim, também se sentem mais fracas quando estão menstruadas, principalmente por conta de todos os sintomas que também vêm junto, né? Não é só questão hormonal, que a gente se sente mais... Mais lenta, tem que, sabe, se arrastando pros lugares, enfim. Eu me sinto um pouco mais fraca nesse período menstrual também. Mas o que será que a ciência diz? Porque nesse podcast a gente trabalha com ciência. Bom, já em 1996, tinha pesquisador tentando avaliar isso. O estudo do Swawar... Esquece que é assim que fala o nome dele. Swawar, algo assim. Ele testou a força máxima, a produção de força máxima pelo quadríceps e dos flexores de joelho em quatro fases do ciclo menstrual e comparou isso com as mulheres que tomavam anticoncepcional. Então ele viu a produção de força das mulheres na primeira semana do ciclo, na segunda, na terceira e na quarta. De acordo com esse estudo, parece que estamos mais fortes na segunda semana do ciclo. Conseguindo produzir aí mais ou menos 11% a mais de força do que nas outras fases do ciclo menstrual. E quando ele olhou pro grupo que tomava anticoncepcional, não teve esse aumento na força. A força continuou a mesma durante todo o mês pra quem tomava anticoncepcional. O estudo mais recente, de 2019, também avaliou a produção de força máxima dos extensores de joelho numa cadeira isoquinética. E esse estudo também pegou um grupo de mulheres que tomavam anticoncepcional e resolveu comparar. E aí? Muda a produção de força? Não muda? E a galera que toma anticoncepcional? Como é que fica? Esse estudo pediu pras mulheres fazerem três repetições máximas em três diferentes momentos do ciclo menstrual. Então eles mediram no segundo dia do ciclo menstrual, então no dia seguinte a elas terem menstruado. Mediu no décimo quatorze dia, ou seja, lá mais ou menos na época em que a gente ovula. E mediram no vigésimo primeiro dia, então na fase luteal. Décimo quatorze. Nossa, parabéns. Esse estudo não demonstrou diferença na produção de força máxima, mas eles demonstraram que a mulher tem maior capacidade de recrutar as fibras musculares no décimo quarto dia do ciclo menstrual, ou seja, ali perto da ovulação. Para tentar responder essa pergunta com mais poder de fala, existe uma revisão de 2023 que pegou vários estudos sobre o mesmo assunto, sobre a produção de força durante o ciclo menstrual e demonstrou que não. Não teve diferença na produção de força, olhando vários estudos, não teve diferença na produção de força, parece que a gente mantém a produção de força praticamente igual dentro do ciclo menstrual. Porém, os autores falam que muitos dos estudos avaliados são de baixa qualidade, muitos dos estudos avaliados não avaliaram a quantidade de hormônio no sangue das mulheres quando fizeram os testes. E esse estudo de revisão também, ele chama atenção para o fato de que as mulheres tendem a ter muita variabilidade, não só dentro do ciclo menstrual em si, mas também entre mulheres. O ciclo menstrual, cara, tem mulher que sofre com uma TPM que vai para o hospital de cólica e tem mulher que fica de boa sem problema nenhum. Então assim, é muita variabilidade para a gente conseguir tirar uma conclusão tão forte nesse momento. Faltam mais estudos e estudos mais robustos com maior qualidade. E se você está curtindo o conteúdo até agora, não se esqueça de deixar um like, né, ali, rapidinho, só para o YouTube e para o Spotify entregar esse conteúdo maravilhoso que eu estudei, demorou horas para escrever. Trouxe aqui gratuitamente para você, para o Spotify e o YouTube entregarem para as mais pessoas. É uma forma gratuita e bem simples de você me ajudar. Muito obrigada. Tabe, mas o que é que causa esse aumento de força dependendo da fase do ciclo mensual? Qual é a hipótese aqui para que a mulher consiga produzir mais força em diferentes fases do ciclo mensual? Bom, a hipótese é que com o estrogênio mais alto, dependendo da fase, você tem maior poder excitatório dos neurônios motores, ou seja, dos neurônios que controlam as fibras musculares. Então parece que o pico de oxigênio pode aumentar a excitabilidade dos neurônios motores e assim você conseguir recrutar mais fibras para produzir mais força durante o exercício. Resumindo, muito provavelmente vai ter ciclo que você vai se sentir mais forte, ciclos que você não vai nem notar e vão ter mulheres que vão se sentir mais forte em determinado momento do mês e outras que não vão sentir nada, nenhuma diferença. Existe essa variabilidade e eu queria muito saber como você se sente no treino de musculação, deixa aqui nos comentários. Ah, Bia, então teria algum benefício de ajustar a carga durante o meu ciclo menstrual? Tenho que ajustar a carga do treino de musculação ou não? E aí? Bom, na minha opinião, existe benefício sim. Não porque você vai virar o Hulk ou que no final das contas o resultado crônico disso vai ser melhor. Não. Mas porque quando você consegue ajustar a carga baseado em como você está se sentindo, você aumenta a sua probabilidade de ir para a academia. Você aumenta a sua probabilidade de aderir ao treino. E quando você adere ao treino por mais tempo, aí que os bons resultados vêm. A minha sugestão é, se você achar que deve diminuir a carga na época que você está menstruada, eu sugiro que você aumente o número de repetições, tá? Diminua a carga sim, tudo bem, mas aumenta o número de repetições, foque na técnica, faça o movimento mais devagar, que você acaba equilibrando essa balança e também tem um bom estímulo de hipertrofia muscular. E se você tiver fases do ciclo que você está se achando o Hulk, véi, desce o cacete, vai, vai na fé. Bota aquela carga que você achou que você não dava conta e faz lá 180 quilos no leg press, faz. Tire proveito do Hulk que está em você. Como eu já mencionei, algumas mulheres vão perceber que estão mais fortes na segunda semana do ciclo. Então se esse é o seu caso, desce o cacete. Coloca lá a carga que você estava querendo progredir já há mais tempo e faça, meu amor. Tenta, vai lá, se esforça. Ah Bia, mas quando o meu fluxo está muito grande, tem muita cólica, será que eu posso faltar academia assim? Será que vai dar algum problema se eu faltar academia? Em questão de resultados, faltar um dia não vai fazer muita diferença não. O problema é você não deixar isso engatar, né? O problema não é você faltar um dia, o problema é você faltar a semana inteira. O problema é você usar isso como desculpa pra não ir pra academia. Esse é o problema. Agora se você realmente tem um problema sério com ciclo menstrual, talvez sim seja interessante você dar um descansei de um dia, não tem problema não. E pra você que quer sair do sedentarismo e tá procurando um programa de treino, eu tenho o programa Quick Care por menos de 10 reais, que você pode fazer em casa ou na academia, onde você preferir. Você escolhe o treino e eu escolho o protocolo. O link vai estar aqui embaixo na descrição, juntamente com o link de todos os artigos que eu citei. Agora compartilha esse episódio lá com a sua amiga que sempre pula academia pra comer besteira na TPM. Um beijo e até a próxima.